Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa semana C.S. Lewis. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia e é uma alegria enorme, é um prazer estar aqui com você durante essa semana para falar sobre a vida, a obra e o legado desse autor tão amado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das obras, se não a obra mais amada de C.S. Lewis, que é As Crônicas de Nárnia. Mas antes de nós adentrarmos as terras narnianas, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e também não se esquece de conferir os primeiros vídeos da nossa semana. Nós já falamos sobre a vida e a obra do C.S. Lewis no dia 1, a gente já falou também sobre moralidade relativa, como é que o C.S. Lewis via essa questão da moralidade. Eu vou deixar o link para esses vídeos aqui nos comentários para você assistir caso você tenha perdido. Eu vou te fazer só mais um pedido, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante. Quem me conhece sabe que eu amo as Crônicas de Nárnia. A Crônica O Cavalo e Seu Menino, que fica lá dentro do universo de Nárnia, é um dos meus livros preferidos da vida. Ela e Cristianismo Puro e Simples são, na verdade, os meus livros preferidos da vida. E eu sou fascinada por como o C.S. Lewis conseguiu criar um universo simples, cheio de beleza, muito encantador e também conseguiu colocar assuntos tão complexos numa história tão simples. Eu sou apaixonada pela maneira do Lewis de contar histórias. Esse é um dos muitos encantos que esse autor tem para mim. Então hoje nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre como C.S. Lewis via ficção, como ele via essa atividade de escrever fantasia e a gente vai ponderar algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente para aproveitar melhor, para absorvermos melhor as Crônicas de Nárnia, para verdadeiramente nos deleitarmos nessa história. Eu sei que os cristãos amam Nárnia. Ela tem sido aí até mesmo contada, né, de pai para filho. Inclusive eu tenho uma inveja, assim, de quem leu as Crônicas de Nárnia, quem ouviu as Crônicas de Nárnia, ainda criança. Mas tudo bem, eu li depois de adulta mesmo e me deleitei da mesma forma porque, como o próprio Lewis dizia, uma boa história para crianças também vai ser uma boa história para adultos. Então todo mundo pode se deleitar nas Crônicas de Nárnia. Mas como eu estava dizendo, muitas pessoas, os cristãos têm se voltado para as Crônicas de Nárnia há muito tempo, desde o seu lançamento. Mas nesse afã de encontrar ali muito da cosmovisão cristã, pelo fato do autor ser um cristão comprometido, muitas pessoas têm sacrificado a essência do que o Lewis colocou ali, a beleza do país de Aslan, das terras nárnianas, em prol de apenas mensagens moralistas. A gente vai ver que isso é um perigo e que o Lewis condenava esse tipo de coisa. Então eu queria começar te apresentando alguns motivos de por que você deveria ler as Crônicas de Nárnia, caso você não tenha lido ainda, ou quero te dar aqui, te oferecer, de repente, um novo ângulo, um novo olhar sobre essa história tão amada. A gente vai ver também algumas coisas que as pessoas podem julgar problemáticas em As Crônicas de Nárnia, algumas polêmicas envolvendo essas histórias. A gente vai conversar sobre isso e eu te pedisse para responder a pergunta, por que ler as Crônicas de Nárnia, se você fosse recomendar Nárnia para outras pessoas? Talvez você coloque aí porque é uma história cheia de valores, porque é uma história bonita, porque ela ensina coisas boas, principalmente para crianças, mas eu queria começar diferente. Eu queria começar dando uma razão para você ler Nárnia, para você se deleitar nessa obra. Eu queria começar te dando outra razão para ler as Crônicas de Nárnia, que é por pura diversão. Antes de qualquer coisa, Lewis era um amante das boas histórias. Vocês lembram lá no primeiro vídeo, quando eu falei que o Lewis cresceu rodeado por bons livros, se deleitando ali nos contos de fadas e ele chegou até a esboçar uma história fantástica ainda em sua infância? Pois é. Então, C.S. Lewis, ele amava se deleitar nos livros. Ele entendia que a boa literatura era boa por si só. A gente pode lembrar lá de um texto que eu amo, de Tiago 1,17, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do pai das luzes. Então, nós podemos nos deleitar em boas histórias, em histórias como as Crônicas de Nárnia, pelo puro prazer, deleite e diversão que essas coisas nos proporcionam. Eu lembro da primeira vez que eu li as Crônicas de Nárnia. Desde então, eu tenho lido quase todos os anos pelo menos uma ou duas Crônicas. E nessa primeira leitura, eu lembro que me disseram que as Crônicas de Nárnia tinha ali um negócio cristão, né? Então, eu lia cada frase tentando achar meio que uma mensagem subliminar que remetesse ao cristianismo. Eu queria descobrir ali mensagens, valores, princípios. E eu lembro que eu não curtia a história, porque eu li, né, com essa intenção de achar algo por trás da história. E o próprio Lewis condena esse tipo de coisa. No seu livro sobre histórias, ele defende a história pela história. Ele diz que muitas pessoas escrevem livros para exaltar algum personagem, para exaltar alguma causa, algum sentimento, para simplesmente promover empolgação nas pessoas e não pensam na história como um todo, na ambientação como um todo. E em as Crônicas de Nárnia, nós temos um show de narrativa. Nós temos um show de ambientação. Você se sente realmente em Nárnia. Quando você lê ali sobre a Feiticeira Branca, sobre como ela roubava a alegria, a esperança dos narnianos, você se sente sem esperança. E quando a primavera chega, quando o Papai Noel vem anunciando que o inverno vai se dissipar, você sente alegria, porque você está ali imerso na paisagem, nos cheiros, nos sabores de As Crônicas de Nárnia. E o Lewis diz que quando nós pensamos só em panfletar alguma coisa, né, olha, eu vou só passar uma mensagem bonita, ou eu vou apenas exaltar aqui um personagem, você acaba perdendo muito da riqueza das histórias. Então eu queria te encorajar a ler as Crônicas de Nárnia pela primeira vez, ou numa releitura, por que não, pensando na diversão. Então na próxima vez que você for ler esse livro, relaxe, aproveite o caminho, curta a sua jornada, respirando o ar narniano, se apegando a cada um dos personagens, as paisagens, aos cheiros, aos sabores. E pense que o primeiro motivo para você ler Nárnia é que, em primeiro lugar, essa obra é uma boa história, e boas histórias precisam ser apreciadas. Mas, para além disso, nós não podemos esquecer de que nós encontramos muitos ecos do Evangelho nas histórias de Lewis, porque, como um autor cristão, ele escreveu a partir da sua visão de mundo cristã. Ele escreveu a partir do que ele sabia do que estava em seu coração. Se a boca fala do que o coração está cheio, a pena também vai dizer muito daquilo que está no coração do autor. E um autor que é um bom cristão também vai escrever a partir disso. E com certeza foi isso que o Lewis fez. O autor Joe Rigney, que escreveu o livro Viva como o Nárniano, fala que C.S. Lewis, ao escrever as suas crônicas, ele acaba preparando o caminho para o Evangelho. Por quê? Porque ali ele retrata de maneira muito rica, muito sensível, valores muito caros ao Evangelho. Então, nós vemos ali sacrifício, culpa, perdão, lealdade, nobreza, a face feia, horrenda do mal e também toda a beleza da bondade. O Joe Rigney diz que quando nós passamos tempo respirando o ar nárniano, todos esses valores, todos esses conceitos vão sendo inculcados na nossa mente. E pessoas que não conhecem a Deus, a partir desse tipo de leitura, eles estarão mais preparados para abraçar o Evangelho. O Joe Rigney diz que Lewis funciona como uma espécie de João Batista em As Crônicas de Nárnia, por causa de toda essa preparação. E nós vemos isso de uma maneira muito bem feita. O Joe Rigney diz o seguinte, Uma criança ou adulto que habita, que vive em histórias como essas, em histórias como as de Nárnia, desenvolverá padrões de pensamento e afeição, que a prepararão muito bem para abraçar a verdade, a bondade e a beleza. Isto é, para abraçar o próprio Cristo, quando essa pessoa finalmente encontrá-lo. Como João Batista, Lewis e todos os seus personagens de Nárnia prepararão o caminho. Então isso é muito bonito. Realmente nós não podemos ignorar a riqueza e a beleza dos valores colocados ali por C.S. Lewis. E tem coisas que são mais óbvias, como o sacrifício ali de Aslan, por exemplo, como a face feia do pecado, da traição. Mas a gente poderia fazer uma semana C.S. Lewis, só sobre as crônicas de Nárnia, falando sobre a riqueza de valores que nós encontramos em cada livro. Muitos dos assuntos desenvolvidos pelo Lewis em livros mais complexos são apresentados, são retratados de forma mais infantil, né? Mais simples, não simplista, simples em as crônicas de Nárnia. E por isso, novamente, eu digo para vocês que se vocês tiverem dificuldades com temas apresentados nos livros de ensaios, por exemplo, do Lewis, vão para a Nárnia, vão para a Nárnia com o olhar bem atento que vocês vão perceber muitas das coisas complexas tratadas por ele sendo abordadas de maneira encantadora em Nárnia. Isso acontece não apenas por causa da linguagem simples que nós encontramos em Nárnia, porque, afinal, esse livro é um livro infantil. Mas, para além disso, isso acontece porque o Lewis diz muito isso, que algumas coisas, nós só podemos comunicar essas coisas através de uma boa história. O próprio Deus está se revelando e comunicando coisas a nós a partir de uma história que ele mesmo está contando. Deus é o autor e sustentador da nossa história, da história do seu povo, da história do universo. Então, nós vemos, sim, uma narrativa. O próprio Deus nos deu um livro cheio de histórias. Às vezes, a gente se perde ali na interpretação, exatamente porque nós vemos essa questão das histórias, da história de um povo se desenvolvendo. Nós não temos um livro apenas com regras. Nós não temos uma lista de faça isso, não faça aquilo. Nós temos a história de um povo comunicando coisas a nós. Então, existem certas coisas que só podem ser bem comunicadas através de uma história e o Lewis faz isso de maneira brilhante em As Crônicas de Nárnia. Quando a gente fala de Nárnia, uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é que Nárnia não é uma alegoria. Muitas pessoas, eu já vi muita gente colocando Nárnia na categoria da alegoria. O que é uma alegoria? O Peregrino, por exemplo, que é um livro muito famoso de John Bunyan, é uma alegoria. Na história de Bunyan, a gente encontra elementos que são diretamente ligados a elementos aqui no nosso mundo real. Então, a gente vê lá o Pântano do Desespero. Claramente, ele está fazendo uma analogia aos nossos momentos de desespero e desânimo. Acho que é o Pântano do Desânimo que tem lá na história do Bunyan. Então, nós encontramos esses elementos que são referências claríssimas a outros elementos. Quando a gente olha para Nárnia, a gente vê lá Aslan morrendo no lugar de Edmundo, a gente pensa, claro que é uma analogia, Jesus Cristo. Então, a gente vê ali a criação de Nárnia, por exemplo, Aslan cantando, que é uma das cenas mais bonitas da literatura. Aslan cantando e tudo tomando existência, vindo à existência. A gente pensa, uma analogia ali é a criação, né? Mas, peraí que não é bem assim. Lewis diz que sua história, ele mesmo disse, que sua história não era uma analogia. O autor fala em suposição. Ele diz que Nárnia é uma suposição. Ele diz, suponhamos que exista um mundo que tem algumas características parecidas com o nosso, mas que é bem diferente também em outras. Suponhamos que o senhor desse mundo, que se chama Nárnia, seja um leão. E aí, a gente tentou do desenrolar de uma história. Então, é uma suposição. E aqui, cabe lembrar que um autor, quando ele vai escrever uma história, qual é a regra do autor? Ele vai escrever a partir da sua criatividade, né? A partir de dons criativos que Deus dá aos homens. Então, a gente fica se perguntando muitas vezes, né? Ah, por que que tinha um Lampião em Nárnia? Porque ele quis. A gente tem que normalizar esse tipo de resposta. Então, às vezes eu fico ouvindo perguntas do tipo, por que que tinha um Papai Noel em Nárnia? Que coisa desconexa. Eu já ouvi muito essa do Papai Noel. E, gente, primeiro, porque ele quis. Ele achou que na construção da sua narrativa, que ele prezava muito pela construção de uma boa narrativa, como eu já disse. Ele achou que nessa construção, um Papai Noel seria muito interessante. E, de fato, se você for parar pra pensar um pouquinho, o Papai Noel é uma figura de um tempo festivo, que é o Natal. E ele não é o centro daquela festa, mas ele vem anunciando que coisas boas estão chegando. E é isso que o Papai Noel faz em as Crônicas de Nárnia. Eu acho genial essa ideia. Eu acho genial. Porque realmente é super desconexo. Ele tacar um Papai Noel lá no país de Aslan. E esse Papai Noel vem trazendo presentes e vem anunciando que algo muito melhor está para chegar. Eu acho isso genial. E por que que essa pequena diferença entre suposição e analogia é tão importante? Porque muitas pessoas se afastam de As Crônicas de Nárnia ou dizem que C.S. Lewis era um herege. Isso é tema também pra outro vídeo, gente. Muita gente coloca palavras ali na boca do Lewis que ele não diz. Então muitas pessoas se afastam ou condenam essa história porque elas pensam Nossa, isso aí está distorcido. Porque o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E em Nárnia só tem Aslan, só tem o Grande Leão. Como é que ele vai ser uma figura boa do nosso Deus? Só que o que a gente, né, muitas vezes perde é que esse não foi o objetivo de C.S. Lewis. C.S. Lewis não pegou a Bíblia e disse assim Vixe, agora eu vou pegar aqui uma figura que retrate com precisão cada elemento bíblico. Até porque seria impossível a gente retratar a Trindade, por exemplo, com perfeição. Então esse não foi o objetivo de Lewis. Como a gente já falou, ele quis contar uma boa história a partir da sua visão de mundo, né? Ele não ia conseguir se dissociar da sua própria visão de mundo. Então quando a gente entende que é uma suposição na verdade, você pode até esquecer essa questão da suposição e pensar que é um autor contando uma boa história com elementos cristãos. Porque aí se você fica, não, é uma analogia. Então, peraí, o que essa pessoa está fazendo aqui? Porque isso aqui não tem na Bíblia, né? O que fadas, dríades, duendes estão fazendo lá? Porque isso aí é coisa do demônio, né? Eu já vi pessoas dizendo isso. Que os espíritos dos rios que o C.S. Lewis retrata em Nárnia são coisas de espiritismo, são coisas do demônio. Mas quando você entende que ele quis dar vazão à sua criatividade e dessa forma ele pode colocar o que ele quiser ali, contanto que ele esteja também colocando princípios bons, belos, verdadeiros, ele pode sim criar todo esse universo. Então esse é o problema de achar que tudo é uma analogia e de querer fazer uma correspondência direta entre cada folha que aparece em As Crônicas de Nárnia. E aqui a gente volta ao ponto inicial, a leitura por deleite e por diversão. Porque se você fica pensando, ai, o que que sátiro e fauno tem a ver com a minha espiritualidade? Não edificou a minha fé, não quero mais ler essa história. Mas quando você pensa que os sátiros e os faunos, o senhor Túminus, ele dá... Nossa, o senhor Túminus ali protagoniza uma das cenas mais legais, uma das amizades mais especiais ali com a Lúcia. Ai, se você ficar se apegando, ai, mas não tem sátiro, não tem fauno, né? Ai você vai ficar pensando, o que que isso tem a ver com a minha fé? Tem a ver com embelezar uma história, né? Deixou a história mais bonita. Então vai me edificar. Eu não preciso necessariamente ter um fauno na vida real pra ser edificado por uma história que tem um fauno. E por fim, eu queria falar com vocês que ler As Crônicas de Nárnia, o tempo que nós passamos em Nárnia, nessa história maravilhosa. Quando nós voltamos de lá, nós voltamos cristãos melhores, pelo tempo que nós habitamos nessas terras encantadas. Por que que eu digo isso? Lá em Nárnia, nós vemos, como eu disse, muitos princípios, muitos valores e muitas cenas. Para além do simples valor, do simples princípio, nós vemos muitas cenas que comunicam tudo isso a nós. Então, por exemplo, quando nós vemos ali na casa dos castores que eles recebem aquelas crianças que não conheciam Nárnia ainda, que estavam meio assim com medo de se perder, de encontrar alguém mal no meio do caminho. Quando eles encontram os castores, então eles são recebidos com uma refeição, com peixes ali que estavam no lago fritando, com batatas, com manteiga, pão e leite. E eles estavam famintos, estavam com frio. E eles encontram ali acolhimento, né? E eles podem celebrar e se alegrar com aquela refeição. Pode ser que eu não encontre aí um castor falante que prepare peixe frito para mim. Mas eu sei o que é a alegria de estar à mesa com os meus. Então, a gente acaba tendo essa comunicação com a história e eu saio de Nárnia mais inspirada a montar uma mesa farta, a ter bons momentos ao redor de uma mesa. Hoje em dia, o Pedro e eu não abrimos mão de ter as nossas refeições sempre na mesa. Não existe essa de assistir uma série enquanto a gente almoça, de assistir TV enquanto a gente almoça. A gente preza muito esse momento das refeições à mesa. E, sem dúvidas, eu posso dizer para vocês que as crônicas de Nárnia, os momentos ali das refeições que eles têm, que eles sempre comem com alegria, com singeleza até de coração. A gente pode lembrar de uma passagem bíblica lá de Atos. Esses momentos contribuíram imensamente para o que eu penso hoje sobre refeições ao redor de uma mesa. Então, o tempo que a gente habita em Nárnia nos faz cristãos melhores, nos faz pessoas melhores aqui no nosso mundo. Então, todo esse tempo que nós passamos em Nárnia nos faz cristãos melhores e pessoas melhores. A gente volta com toda essa bagagem, olhando o nosso mundo com olhos muito mais encantados. Porque, como já disse em outros vídeos, este é um mundo cheio de maravilhas. Nárnia é um mundo maravilhoso. Mas o mundo criado pelo próprio Deus é mais maravilhoso ainda. E as crônicas de Nárnia me lembram constantemente disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo qual é a crônica de Nárnia e das histórias de Nárnia preferida de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um gostei nesse vídeo e de se encontrar aqui comigo amanhã ao meio-dia para o nosso quarto vídeo. Até a próxima!